Onde é que o presidente Jair Bolsonaro quer chegar com esse post debochando Hamilton Mourão? O recado foi sério? Olha, a gente pode começar comentando a postura do presidente. A gente tem um presidente com uma idade mental e emocional de 12, 13 anos. Esse post que ele fez é um post que você é um garoto de 12 anos brigando com outro. Mas um presidente da República, do décimo país do mundo, em termos de economia, enfim, a gente fica só com vergonha, não tem o que fazer. Tem esse comentário. Agora, o outro, que eu acho que é um pouco mais relevante, é o seguinte. Existe uma regra na ciência política que é todo impeachment começa a andar quando você tem alternativa começando a se estruturar. Qual que seria a alternativa? É uma alternativa via vice-presidente. Foi o que aconteceu com o Itamar Franco no colo, foi o que aconteceu com o Temer na Dilma. Quando fica muito inviável a governabilidade e alguns grupos políticos começam a sinalizar para o sucessor, o possível sucessor, olha, nós vamos te dar sustentação, vamos pensar uma alternativa. É aí que começa, é aí que é o verdadeiro start, o início de um processo político de impeachment. O Mourão está claramente recusando qualquer tipo de articulação que sinalize isso. Ele está se mantendo dentro, sabendo que o potencial para o impeachment é grande. Ele tem uma porção enorme de atores da sociedade que já pedem o afastamento do presidente. Bom, se acumulam não sei quantas, centenas de pedidos de impeachment. O presidente, acho que razão, ele dá, cada semana ele dá um motivo, né? Acabou de dar mais um. Discutimos hoje a questão do TCU e etc. O Mourão não está fazendo esse movimento. Nesse sentido, o Mourão está sendo leal, mais leal do que o presidente talvez esteja projetando, porque algo que é fácil do Mourão fazer é simplesmente se descolar do Bolsonaro e falar o seguinte, olha, vamos começar a pensar o novo, quem quiser, e aí isso inicia. Acho que ele não está caminhando. Então, o presidente, que não tem juízo nenhum, não tem compostura nenhuma, etc., mas do ponto de vista político ele precisava ficar mais esperto, porque ele pode, sim, favorecer uma conjuntura contra ele.